Aniversário de Manaus 352 anos Uma cidade calorosa, lugar perfeito para degustar um sorvete ou um picolé, não é mesmo? E com sabores típicos da nossa região, melhor ainda! E olha só esse sorvete que mistura doce de cupuaçu com castanha do Pará É apenas uma das misturas que fazem sucesso nesta fábrica de sorvetes, paletas e picolés Que há seis anos nasceu aqui em Manaus e comercializa mais de 100 sabores diferenciados A empresa foi criada inicialmente com o intuito de produzir paletas São esses picolés recheados, mas algum tempo depois iniciou-se a produção de gelatos Em 2018 foi criada a marca O Picolezeiro É uma linha de picolés populares que ganhou a preferência de muita gente por aqui Aí veio a marca Vaca Lambeu, que mistura produtos como sorvetes em potes e picolés E a empresa tornou-se o grupo Gusta Mais E por aqui tem picolés especiais também, da linha Premium Um produto gourmet produzido com a própria massa do sorvete e cobertura de avelã A empresa, genuinamente amazonense, trouxe além dos sabores gelados Mudança de vida para muita gente aqui da nossa terra A fábrica, que possui 10 franquias na capital do Amazonas, hoje emprega mais de 30 pessoas Entre elas, a Sandra, 37 anos de idade, auxiliar de produção Está aqui desde o comecinho e com esse trabalho pode ter acesso ao ensino superior E ainda garante o sustento dos 4 filhos Olha, é daqui que eu pago a minha faculdade Que eu pago as contas da casa, que não tem pra onde correr E a pensão dos meus 3 filhos que não vivem comigo Então é daqui que eu tiro tudo O segredo de tudo isso, o empresário Gustavo Picanço é quem conta pra gente É uma cultura que eu tento pregar aqui dentro da empresa É onde nas gerações que estão vindo a gente não enxerga isso dentro das empresas Uma pessoa que começou como opsiboy e chegou num cargo de diretoria Uma pessoa que começou como auxiliar de serviços gerais e chegou num cargo de gerência E é o que eu falo aqui dentro da empresa É que aqui é a nossa família A gente passa mais tempo dentro da empresa do que na nossa própria casa Então a gente tenta buscar cada vez mais essa proximidade Conhecendo o dia a dia e conhecendo cada pessoa que trabalha aqui Quando a gente trabalha com prazer e trabalha num ambiente apropriado Que te dá condições de trabalho As coisas fluem, né? A gente não vê o tempo passar Então 6 anos pra trás a gente vem trabalhando Vem levando não só a qualidade do nosso produto Mas um sorriso no rosto Porque hoje pra te vender um produto Hoje pra divulgar uma marca Você precisa estar feliz Você precisa estar satisfeito E funcionários dedicados é o que mais se vê por aqui O Erikson começou como estagiário E se tornou analista de logística Quando pergunto o que o trabalho significa pra ele A importância desse trabalho pra mim É porque eu recebi a oportunidade quando ainda estava na faculdade, né? Aí eu recebi a oportunidade aqui como assistente de logística E eu tive a oportunidade de crescer aqui na empresa Então é uma importância muito grande pra mim, né? Além de poder dar o melhor pra minha família Através desse emprego Todos os funcionários que trabalham aqui Também vivem aqui, em Manaus A minha mão de obra é 100% local A gente faz questão de buscar os funcionários do entorno A gente ajuda um projeto social Aonde tem uns meninos que a gente também pega pra trabalhar Pra carregar, pra ajudar a gente aqui Levando renda também pra eles Essas pessoas que vêm aqui trabalhar e contribuir, né? Não só contribuir com uma mão de obra Não fica o coração Porque eu acredito na questão Quando a gente trabalha com alimento A nossa energia dá um sabor especial ao produto O empresário conta por que decidiu investir aqui Então eu gosto da Amazônia Então eu gosto dos produtos regionais Eu gosto de valorizar os produtos daqui E eu gosto E coloco nas nossas embalagens Produzido na zona franca da Amazônia E já há projetos para exportação dos produtos O Amazonas e a nossa capital, Manaus São atrativos para investidores de sucesso Do mundo inteiro Uma terra que mistura sabores Acolhimento Uma forte economia E trabalhos que com certeza São feitos com muito amor Mas assim, eu gosto muito do que eu faço Faço com carinho, faço com amor Porque se a gente não fizer aquilo que gosta Com amor, não adianta nada Não adianta valer a pena jogar coisas fora Essa é a nossa gente E esse é um dos investimentos Que fazem dos produtos made in Amazônia Sinônimo de sucesso Uma homenagem Águas de Manaus Nossa natureza movimenta a vida Grupo Gusta Mais Isso Muda Meu Dia E Grupo Chibatão Nosso orgulho é estar no coração da Amazônia Um projeto TV Norte Amazonas Certificado